Quarto abraço, seu café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Junto vendo o sol sair Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o carinho pegando na cintura de desligo Você e a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o carinho pegando na cintura de desligo Você e a lua Lento com o tempo Vai lá, vai deletor Lento com o tempo Vai lá, vai deletor Olha a pegada de sucesso aí Relivando os teclados, o livro é mais gostoso Lento com o tempo Vai lá, vai deletor 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 Acabrace um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol sair Vamos para a praia, pra curar a alma Solução com a gente, não teremos mais nada Todo o carimbo, pegando na cintura E a mente livre, é você e a lua Vamos para a praia, pra curar a alma Todo o carimbo, pegando na cintura E a mente livre, é você e a lua Le tocote, baila, ai te neto Le tocote, baila, ai te neto Baila, ai te neto Le tocote, baila Olha o sucesso aí meu patrão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Viu que tá desesperada Boca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Olha o sucesso aí meu fim Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Viu que tá desesperada Boca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Olha a pegada de sucesso aí A gente vai nos teclados Ao vivo é mais gostoso Bora coisinho, bora dançar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu quero tudo É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu quero tudo É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando E o negócio é bom demais Olha pra cá Daí meu rio Manda pegada de um sucesso aí Vai ter pezinha lá em casa Pode chamar novinha Maredão já tá ligado na beira da piscina O friso já tá lotado Carinho da surrasqueira Pra que é dia da semana Pra que é dia da semana pra nós verga assim Vai ter pezinha lá em casa Pode chamar novinha Maredão já tá ligado na beira da piscina O friso já tá lotado Carinho da surrasqueira Pra que é dia da semana Pra nós verga assim Olha a pegada aí meu rio Pode chamar novinha Maredão já tá ligado na beira da piscina O friso já tá lotado Carinho da surrasqueira Pra que é dia da semana Pra nós verga assim Vai ter pezinha lá em casa Pode chamar novinha Maredão já tá ligado na beira da piscina O friso já tá lotado Carinho da surrasqueira Pra que é dia da semana Olha a pegada de sucesso aí Olha a pegada de sucesso aí Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Deixei meu cavalo de nome trovão Bora meu laço, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Se for pra viver desse jeito Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Olha a pegada e o sucesso aí Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, tento pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu sei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Eu sei meu cavalo de nome trufão, fora meu laço, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Olha a pegada e o sucesso aí Ao viver mais gostoso Saudade da fazenda, modal de viola, meu pai de esforo, já pide os vaqueiros Saudade da minha antiga viola, e tu foi cigano que papai me deu Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Olha o sucesso aí É de bando dos declarados A vida é bom demais E o negócio tá ficando bom E vem chegando, é sucesso Olha a pegada e o sucesso aí É de bando dos declarados Ao viver mais gostoso Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a direita bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a direita bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Não vem dançando o paredão A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Olha a pegada e o sucesso aí Eles vão ser clãs Ao viver mais gostoso Olha o suíco aí Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a direita bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade É o interior É a direita bonita Tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Aumenta o som do paredão Quarta a cinco A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E vem chegando Eu sei que tudo Nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem Dinheiro não é problema E hoje tem só de comas E só de raça Que sabe jogar Mente bilionária No corpo de forroseiro Eu tô gostando Do meu estilo E da visão que tem De belo de jeito Mas não fico apaixonado É que eu sou romântico E amanhã não vem Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E que nesse rabo Gostou do sapato É assim que eu gosto Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E que nesse rabo Gostou do sapato É assim que eu gosto Olha a pegada E o sucesso aí Eu sei que tudo nessa vida O dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem Dinheiro não é problema E hoje tem só de comas Só de raça que sabe jogar Gente milionária No corpo de forroseiro Tô gostando do meu estilo E da visão que tem De belo de jeito Mas não fico apaixonado É que eu sou romântico E amanhã não vem Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E que nesse rabo Gostou do sapato É assim que eu gosto Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E tem nesse ramo Gostou do sapato É assim que eu gosto Olha o swing aí, meu filho Olha o sucesso aqui, meu patrão É de Bando Saclados Ao vivo Vai cair uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez Quando eu decido Que vou te esquecer Fala que minha mancha Pra me prender Se você se quis Se é amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Se é amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo alguma E você vem e vai cair E eu fico no E me iludindo E eu fico no Fico no Bacaíro Sempre em Camilo E me iludindo E eu fico no Fico no Bacaíro Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez Quando eu decido Quando eu decido Que vou te esquecer Fala que minha mancha Pra me prender Se você se quis Se é amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Se é amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero algo mais Sempre em Camilo E me iludindo E eu fico no Fico no Bacaíro Sempre em Camilo E me iludindo E eu fico no Fico no Bacaíro Olha o sucesso aí Meu patrão E eu fico no Olha a pegada De sucesso aí Animando os reclados Calma e ropa E eu contatei o DJ Canta o capacadão E nome o varedão E a galera da cidade No sítio do vaqueiro Hoje vai virar a rede Só do chuchu chuchu Do tchá 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 Virando o copo na boca E voltando pra lascar Vamo chuchu chuchu Do tchá 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 Na rave do vaqueiro Chico aqui vai estralar Olha na rave do vaqueiro Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Na rave do vaqueiro Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Na rave do vaqueiro Olha pra casa Deixa o sucesso aí Eu contatei o DJ Mas toca o capacadão E nome o varedão E a galera da cidade Vem no sítio do vaqueiro Hoje vai rola na rave É só no chuchu chuchu No tchá 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 Virando o copo na boca E voltando pra lascar Só no chuchu chuchu No tchá 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 Na rave do vaqueiro Se caixa vai estralar Na rei do vaqueiro, na rei do vaqueiro O Didê vai tocando e a gente ficando bebo Na rei do vaqueiro, na rei do vaqueiro O Didê vai tocando e a gente ficando bebo Na rei do vaqueiro, rei do vaqueiro O Didê vai tocando pra cima Olha na rei do vaqueiro, na rei do vaqueiro O Didê vai tocando e a gente ficando bebo Olha o sucesso aí, meu filho! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi, tchau! Fica com Deus e de vez em quando, boa noite Sentimento seu ninho, te amo e você, tchau! Lembra de ti no começo, na minha língua não volta no seu beijo Sentimento seu ninho, te amo e você, tchau! Lembra de ti no começo, na minha língua não volta no seu beijo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondi oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi, tchau! Fica com Deus e de vez em quando, boa noite Sentimento seu ninho, te amo e você, tchau! Lembra de ti no começo, na minha língua não volta no seu beijo Sentimento seu ninho, sentimento seu ninho, te amo e você, tchau! Lembra de ti no começo, na minha língua não volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo E vem chegando mais sucesso aí Fica com Deus e de vez em quando, boa noite Foi a pegada do sucesso aí Eu sei que é difícil um barqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Pra não sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Olha o sucesso aí, meu filho Ao vivo é bom demais É de bando seclados Ao vivo é mais gostoso Vamos chegar pra perto Que o negócio tá bom Eu sei que é difícil um barqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Olha o sucesso aí Olha a pegada aí, meu padrão E o negócio aqui é diferente, meu filho Bora, bora, bora Olha o sucesso aí Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com a saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com a saudade de você E sem você não quero mais ficar Olá, pegada, olha o sucesso aí Sucesso Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra ser pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com a saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver, tô com a saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com a saudade de você Ele vai nos teclados Aqui a pegada é segura eu vi E o negócio tá bom demais Galera de empurro Galera boa aí curtindo Eu adoro Eita porra Eita porra Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL